Bebê-Aranha estava investigando uma localização super secreta aonde eles fazem experimentos com vacas quando de repente ele viu uma coisa estranha Ai caramba! O que que é isso? Ei! Ei! O que é isso? A Ravena Bruxinha! Ravena! Ravena! Você está bem? Você está bem Ravena? Caramba! Aaaaaaah! E então o Bebê-Aranha se transformou em um... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ah! Xibalei! Xibalei! Adulto? Ai caramba! Eu me transformei em um adulto! Yes! Agora eu posso dirigir e posso pilotar aviões! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Obrigado pelo seu feitiço! Aaaaaaah! Agora que eu sou crescido, eu finalmente posso arrumar uma namorada por aqui! Aaaaaaah! Até então estava tudo bem, mas o Homem-Aranha esqueceu dos problemas em ter uma vida de adulto! Ai, ai, droga! Como é ruim ser adulto, eu tenho que pegar o ônibus para ir trabalhar! Aaaaaaah! Amor! 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 E aí, amor! Como é que você está? Ai, eu estou muito louca! Ai, amor! Você acredita que a gente ficou trancada para fora da nossa casa? Ah, sério! Você está linda como sempre! Botou maquiagem? Ai, obrigada! Olha só! Vou esperar o ônibus aqui para ir trabalhar, tá bom, Meliana? Amor! Aaaaaaah! Eu estou medo de cabelo! Ah, sai daqui, mulher! Ai, meu Deus! Vou lá bater direito! O Homem-Aranha não tinha a vida que ele queria! Ele virou um adulto e ele não sabia lidar com as coisas do dia-a-dia de um adulto e... É, ele estava vivendo uma vida um pouco porcaria! Ai, cadê o ônibus? O ônibus está devido! Meu Deus, olha a batida! É, mano! Estamos aqui! Que Homem-Aranha, rapá! Que diabo, teteia! Ai, minha esposa já saiu daqui! Calma aí! Aí, irmãozinho! Tu sabe por que tu tá mexendo? Tá mexendo com o Homem-Aranha, rapá! Hahaha! É, o Homem-Aranha, meu irmão! Aaaaaaah! O ônibus não vai passar, não! Tá demorando demais esse fusão! Ai, meu Deus do céu! Que medo que tu já tá querendo me massacrar aqui nesse bairro! Aí, irmãozinho! Ah, droga! É melhor fugir! Olha o ônibus aqui! Opa, motorista! Motorista! Me pega, me pega o motor! Me pega o motor! Entra! Entra! Valeu, motor! Vambora! Acelera aí, motor! Acelera! Tá rolando um tiroteio aqui, motor! Acelera, motor! Acelera! Aaaaaah! 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 Vambora! Nossa Senhora! Me deixa lá na fábrica, calado! Tudo bem trabalhar, motorista! Aaaaaah! 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 Homem Alanha! Oii! Oii! Limpa tudo! Caixa de papelão! Não quero caixa de papelão e flandalosa! Tá! Tudo bem chefe! Aaaaaah! 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 Homem Alanha! Você não faz nada de leito! Eu vou te dar tudo do teu salário! Meu Deus, um gangsta Ai, meu Deus Olha só, você disse que ia me dar aquele Tiquete de alimentação pra comprar pastão de flango No final do mês e você não me deu Não vou te dar porque tá tudo sujo a loja Ninguém entra 247 Ninguém tá entrando 247 Claro que tá, tá vendendo bastante, meu chefe Cadê? Nós não vendemos nenhum donut Não vendemos nada Meu Deus, homem aléia, você é pior empregado Que quando te conhece, Tatlay Ah, olha, eu juro que eu não vou mais atrasar pra chegar Meu Deus do céu, muita bagunça Caixa abandonada em todos os lugares Computador cheio de papel Você tem que cuidar Chefe do homem aléia, não é nem um pouco fácil de lidar Ai, tá bom, chefe, pode ficar tranquilo Eu vou melhorar cada dia mais Mas o senhor também tem que oferecer um suco melhor Porque esse suco de sebo fica uma porcada Cala a boca Ó minha aléia, eu vou lá pra minha casa e comprar meu chocolé Ah, tá bom, tá bom Ai, droga, caraca Ai, como eu queria voltar a ser criança É muito ruim ser adulto Sim, ele estava triste porque tinha virado adulto E tava odiando essa vida Apesar de no início parecer bem divertido Depois vai ficando monótona e chata Não dá pra brincar e nem nada Enfim, conheça o meu Instagram O nome é Games Underline Você tem que me seguir lá no Insta Porque lá a gente faz vários vídeos e várias novidades super legais Tem várias postagens que vocês vão gostar De acompanhar sobre a minha vida aqui no canal Beleza? E lembrando, tem dois vídeos todos os dias pra vocês acompanharem E bora ver o que o próximo cliente do Homem Aranha vai falar Ai, droga Hoje quero ver Abena, Abena, Abena Nossa, eu tô te procurando desde mês passado Olha, por favor, por favor Desfaz aquele feitiço Eu quero voltar a ser criança de novo Por favor, Abena Peraí, peraí, peraí O que você tá falando? Feitiço e eu não lembro de nada Sim, lembra Eu tava lá naquela fábrica abandonada Que eu tava invadindo E você tava lá E você acabou me transformando em adulto Mas eu sou criança, sabe? Eu sou um monte de aranha Eu não quero ser mais adulto Por favor, Abena Olha, por favor, você fala demais Olha, aquela fábrica não é lugar pra crianças Você entrou porque quis Agora você teria que voltar pra lá Pra eu poder pensar em reverter esse feitiço Mas lá é muito perigoso Eu fiquei sabendo que dentro daquela fábrica Mora o Duende Verde É, o problema é seu Você vai ter que ir lá E ter que resolver seus problemas Não, Abena Acabe com ele Porque aquele lugar é meu E eu quero o meu lugar de volta Calma, calma, calma Então quer dizer Que se eu conseguir derrotar o Duende Verde Recuperar a sua fábrica Você me transforma em bebê de novo? Sim, porque aquela fábrica é minha, tá bom? Uou, yes Pode deixar então, Dona Abena Eu vou pra lá agora Então, Homem-Aranha finalmente teve uma melhor ideia Ele vai até a fábrica derrotar o Super Duende Verde com toda a sua força E conseguir voltar a ser criança Mas, isso não vai ser tão fácil assim não Homem-Aranha estava chegando no esconderijo super secreto Está, agora ele chegou e tinha um cara filmando Aí, cara Para de me filmar Toma, toma Ah, cameraman Ah, o que? Toma Robô É um robô Pronto Homem-Aranha derrotou o robô Programado para filmar todos que entram na mansão O esconderijo do Eduardo Ah, estou empurrando É difícil empurrar esse negócio Ai, que raiva Roubei esse lugar da Bruxinha Ravena Não Não O Hulk Vermelho que é o dono do lugar Não é o dolande verde Ei, Hulk Vermelho Ai, ganhou o Homem-Aranha Toma aqui Beee Ai, não Ah, Hulk Vermelho tem o poder do Toguro Toma Toma aqui, Hulk Vermelho Soco mais de paraquim de 3, 2, 1 Ah, não Ah, não Yes Yes Uhul Yeah Hahaha Pelo Teteia O Homem-Aranha conseguiu derrotar o Hulk Vermelho E agora a Bruxinha vai reverter tudo Hã? Bruxinha, você já chegou Ah, eu te dei Nooo Ah, yes Eu voltei a ser uma criança Uhul